Música Eu sou mágico Vocês veem Isso é o que tem a pra... Sai da frente, é o trem Na frente Eu não entendo meu coração Você tá me dando a razão de superar como que é Você tá apaixonado por superar como que é Eu já disse pra você que você é o homem na vida E eu não entendo a face da terra Chegou para a má intenção Na mente cheia de maconha Na chota, cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo na buceta jogando Na chota, 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 chota Ela falou que tá doendo, que tá machucando a chota Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Ela falou que tá doendo, que tá machucando a chota Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Eu sou mágico.